O WhatsApp está testando usar um novo recurso que permitirá usar nomes de usuários de vez de números de telefone. Além disso, planeja adicionar uma senha numérica PIN para maior segurança. Com isso, você poderá se comunicar sem precisar compartilhar seu número e terá uma camada extra de proteção caso alguém descubra o seu nome de usuário. Se a senha for comprometida, você poderá trocá-la sem alterar o nome de usuário. Por enquanto, o recurso não foi lançado nem mesmo nas versões betas do aplicativo. O suporte a nomes de usuários vem aparecendo na versão de teste do WhatsApp há mais de um ano, mas ainda não há uma previsão para o mensageiro adotar este sistema.